Salve, salve galera! Meu nome é Wellington Henrique do canal Wellington Novos Colecionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Hoje nós vamos apresentar a moeda de R$ 1,00 do ano de 2019, que tem na sua principal característica uma tiragem baixa, R$ 25 milhões. No seu reverso nós temos as linhas de fundo diagonal dando destaque ao valor indístico real e o ano de 2019, sendo ladeada pelas cinco estrelas que representam o nosso Cruzeiro do Sul. No seu ornamento nós temos o grafismo indígena marajoara. Quando eu dou o giro nós temos essa bela imagem, o beija-flor alimentando os seus filhotes no ninho. No seu ornamento nós temos 25 anos do real, no seu enxergo o ano de 1994, disco Brasil e o ano de 2019. Vamos conhecer agora uma peça diferenciada. Aqui nós temos a moeda 25 anos do real com o disco real duplicado. Olha que peça interessante. Vou aproximar o máximo. Observem a legenda 25 anos do real. Hoje nós vamos apresentar o valor dessa peça em catálogo, se baseando na que foi catalogada no manual de erros que tem o disco Brasil duplicado e o valor dessa moeda no estado flor de cunho. Mas antes, inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. No nosso primeiro catálogo, a nossa moeda foi catalogada no valor de 10 reais no estado de conservação FC. Vamos para o segundo catálogo para termos uma base de parâmetro de comparação. Nesse segundo catálogo, nós temos ela catalogada em 5 reais em FDC, flor de cunho, e 15 reais em FDCE, em cartela. Nós vamos basear o valor dessa moeda com disco real duplicado nos valores que foi catalogada a moeda de 25 anos do real Brasil duplicado, 30 reais. Pessoal, a moeda dos 25 anos do real é uma moeda muito interessante. É uma baixa tiragem. E muitas dessas moedas foram compradas no seu lançamento, os sachês. Então, os colecionadores comerciantes dentro da Nubismática compraram vários sachês desse para fazer bons negócios no futuro. Isso fez com que, em alguns lugares, algumas pessoas em cidades e estados não conhecem essa peça. Então, fica a dica para vocês. Eu sempre gosto de dizer, a Nubismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Quem tem, se deu bem. Confiram sempre as suas moedas. Aqui, uma bela peça, um pequeno detalhe que faz dessa moeda uma peça diferenciada. Vou me despedir agora de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades para vocês. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto